Certamente você já sabe que o grande legado deixado por Nicolau Copérnico é a teoria heliocêntrica. Mas por que será que essa teoria é tão importante? E por que será que Copérnico, ao lado de Galileu e Isaac Newton, formam aí os três grandes nomes da chamada Revolução Científica? Quais são os impactos práticos dessa Revolução no homem moderno e também no homem contemporâneo? É isso que nós queremos ver neste vídeo. Nicolau Copérnico é um padre, é um cônigo, na verdade, um cônigo polonês, que viveu boa parte da sua vida estudando na Itália. Copérnico estudou Medicina, Direito, Filosofia, Teologia, Matemática e Astronomia, que é a sua grande paixão, na verdade. Copérnico passava horas e horas, noite adentro, observando o movimento dos astros e tentando compreender a arquitetura do universo. E foi assim, com base na matemática, na observação, no cálculo, que ele reformulou a teoria vigente na época, que era a teoria geocêntrica, a teoria do Ptolomeu. No geocentrismo, por dois mil anos, nós entendíamos que a Terra era o centro do universo. Entendíamos que todos os astros giravam em torno da Terra. Essa ideia, ela tinha o aval da igreja, porque do ponto de vista teológico, fazia todo sentido entender a Terra como centro do universo. Uma vez que veja, se Deus criou a Terra e colocou na Terra a obra-prima da criação, que é o ser humano, a sua própria imagem e semelhança, Deus não faria isso para colocar a Terra em um canto qualquer do universo. Deus colocaria a Terra no centro, de modo que todos os demais astros deveriam girar, se mover ao redor da Terra. Essa ideia geocêntrica que remonta ao Ptolomeu e também a Aristóteles, em alguma medida, essa proposta é refutada por Copérnico, que por meio da matemática mostra que seria inadequado observar os astros com a Terra no centro. E a partir dessa refutação, o Copérnico coloca o Sol no centro. E todos os demais astros estariam girando em torno do Sol. Teoria heliocêntrica. É claro que o Sol não seria o centro do universo, porque como já diria um outro padre chamado Giordano Bruno, ao que tudo indica, o universo seria infinito. Portanto, um teria um centro de referência. De tal modo que o Sol seria o centro do sistema solar e a Terra seria mais um planeta deste sistema solar. Essa ideia do Copérnico é tão revolucionária que altera para sempre o mundo moderno e também o mundo pós-moderno. Isso porque, desde os gregos até a modernidade, entendia-se que havia uma ordem das coisas, uma hierarquia celeste. E a Terra estava no centro dessa ordem. A Terra ocupava o topo dessa hierarquia, de tal modo que tudo se ordenava em torno da Terra. Essa ideia tinha amparo religioso, porque até o Antigo Testamento, em alguns momentos, sugere que a Terra é o centro e que o Sol se move em torno da Terra. A partir de Copérnico, nós descobrimos que essas concepções são todas inadequadas. A Terra não pode ser o centro. O Sol deve ser colocado no seu devido lugar, que é no centro. Isso gera um certo mal-estar, um certo pânico, porque imagine se a Terra não é o centro, se nós não estamos no centro do universo, então, afinal de contas, quem somos nós? Observe que há uma certa crise existencial. Se existem múltiplos mundos possíveis, será que não existem múltiplas formas de vida também? Será que não existem outros seres humanos em outras terras? E se existem, esses outros seres humanos também são filhos de Deus? Também foram redimidos por Cristo? Veja que essas ideias começam a circular com cada vez mais frequência no século XVI e XVII. Esses questionamentos ampliam cada vez mais o racionalismo. A sociedade, as pessoas, os intelectuais exigem respostas, mas querem respostas não estruturadas em um argumento de autoridade, não no argumento teológico, e sim respostas derivadas do uso da razão. Por isso, talvez o efeito prático mais importante da grande descoberta do Copérnico seja justamente por fim ao realismo. Quero que vocês entendam bem isso, porque este ponto é central para compreendermos bem o que acontece na Era Moderna, após Copérnico. Até Copérnico predominou o chamado realismo. O que o realismo ensina? Ensina que o mundo, a natureza, a realidade, todas as coisas que estão aí, elas se apresentam diretamente a nós. O mundo está aí, a natureza está aí, basta você olhar. Portanto, por meio dos sentidos, a visão, o tato, a audição, você vai conhecendo o mundo. O nome dessa doutrina é realismo. A realidade se apresenta diretamente a nós, e nós, por meio dos sentidos, conhecemos a realidade. A partir de Copérnico, a tese do realismo não se sustenta mais. E não se sustenta porque nós percebemos que o mundo, a natureza, a realidade, não se apresenta diretamente a nós. Pelo contrário, o mundo, a natureza, a realidade, na verdade, é representada pela mente. Há um mentalismo, há uma captação mental da realidade. Ou seja, é como se a nossa mente fizesse uma imagem, uma fotografia da realidade, de tal modo que o que nós conhecemos não é o mundo em si mesmo, mas é apenas uma imagem mental do mundo. Essa ideia revolucionária se justifica em razão do fato de que a partir do Copérnico é cada vez mais evidente que os sentidos nos enganam. Os sentidos são fonte de erro. Então nós não podemos mais trabalhar com o realismo. O mundo está aí e por meio dos sentidos nós conhecemos. Notem, nós vemos o sol se mover. Você não vê o sol se mover todos os dias? Mas isso não passa de uma ilusão de ótica. Nós não podemos confiar nos sentidos. É claro que o Platão já tinha dito isso, o Platão já tinha percebido isso. Mas agora, a partir de Copérnico, isso é cada vez mais evidente. Os sentidos nos enganam. Os sentidos são fonte de erro. Observe, neste momento, a Terra está girando a uma velocidade muito, mas muito alta. E nós sequer percebemos. Notem como os sentidos não conseguem captar toda a realidade. Portanto, há um descrédito com relação ao realismo e, a partir de então, surge a ideia de que o mundo, na verdade, é representado pela mente. A mente faz a mediação entre o sujeito e o mundo. De tal sorte que o que nós conhecemos não é o mundo, mas é apenas uma imagem que a mente reproduz, projeta internamente a respeito do mundo. Isso é revolucionário, mas também é problemático. Veja bem, se os sentidos nos enganam, se os sentidos não são confiáveis, qual é a garantia que nós temos de que a mente é confiável? Olha que incrível! Qual é a garantia que nós temos de que nós podemos confiar na imagem mental que está sendo projetada aqui dentro? Será que a nossa mente também não nos engana? Será que todo mundo olha para o mundo e enxerga o mesmo mundo? Será que a sua mente está projetando internamente o mesmo mundo, a mesma realidade? Imagine duas pessoas diante de um determinado fenômeno qualquer e cada qual interpreta mentalmente aquele fenômeno de um modo. Como pode? É o mesmo fenômeno, mas há duas interpretações. Pense no impacto que isso pode gerar no campo do conhecimento quem está certo, quem está com a razão. Se é o mesmo fenômeno e há duas interpretações a respeito dele. Então, a partir daí, nós percebemos que é fundamental criar um método seguro para o conhecimento. Nós precisamos de um método capaz de validar o conhecimento que a mente cria da realidade. Toda a era moderna, século XVII e XVIII, está comprometida com esse projeto, criar métodos para validar o conhecimento e assim nos dar condições de chegar à verdade. Veja que toda a modernidade decorre dos trabalhos inaugurados por Nicolau Copérnico. Esse grande astrônomo revolucionou o mundo para sempre. Temos que conhecer então duas grandes respostas a esse problema do conhecimento que é o racionalismo e o empirismo. Mas esse é um assunto para depois.